E o Senhor nos diz, mesmo que treine e chegue a tempestade, Ele está contigo. Aleluia, o barco não vai virar. Aleluia, o barco não vai naufragar. Mesmo que você não veja, não sinta, Ele está contigo. Aleluia, Ele está contigo. Ele prometeu estar conosco até a nossa passada séria. Ele está conosco. Que bom é ter você comigo, sentar no seu colo e receber carinho. O fogo tudo tenta nos tragar, seguir contigo, posso ver e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha cruz. Só o que nasce, aquece o meu viver, sou o abrigo, meu eterno amigo, eu tenho que querer. Mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade. Sempre contigo está e o inimigo não pode nos derrotar. Tu és minha força, é a minha força, é a minha luz, nossa vitória é o Senhor Jesus. Em minha vida, tu serás pra ser, eu em querer. Eu quero dizer, Senhor, mas Senhor, não é assim que eu venho, muitas vezes a gente tem coragem e fala para mim que está na sua larga, eu te amo. Fala para um filho, eu te amo, para uma esposa. Mas não tem paz, Senhor, Senhor, eu te amo, não é assim que eu venho. Cada noite tem que nos dar vida, nos dar saúde, igual o dinheiro, nos dar um pau. Faz até um ponto, quando a gente viva, que a luz de som, que nos aparece, nos ilumina, tudo a si, orro. As coisas é mais simples, mais simples, muitas vezes passam mais por cima, quando esses dias. Vamos ver o que é Deus, se não fosse um problema, estaremos aqui no fundo. Quando você começa, a nossa mulher, a nossa mulher. De quebrir o que é nosso, ai nequeou o que é nosso, ai nequeou, tebrir o que é nosso, Ei, antechou, com o fogo, um dedão azul Ai, teve azul no dedão azul Minha arraita é aqui, fez Não, antechou, ai, ele me ouva azul Ai, teve azul no dedão azul Foi o povoido, que é o irmão veneno Aí, meu irmão, eu não vou é assim Foi o meu irmão, eu não vou por virar Foi o meu irmão, eu não vou ser com o tio Sentado no seu corpo, recebendo a mim Lá fora o mundo tem, não vai nos tocar Sei que contigo, posso bem descansar Presto meu amado rei Jesus Compre de vida, minha vida, minha luz Só o que nasce, aqueça o meu viver Eu sou um amigo, meu eterno amigo Um brinquedo Mesmo que venha a morte, tem que estar E sobre mim, o medo e a maldade Sei que contigo está, e o inimigo Não pode nos derrubar Tu és minha força, é a minha luz Nossa vitória é Senhor Jesus Em minha vida, tu serás pra ser Eu tenho que ter Eu fui bem a morte, tem que estar E sobre mim, o medo e a maldade Sei que contigo está, e o inimigo Não pode nos derrubar Tu és minha força, é a minha luz Nossa vitória é Senhor Jesus Em minha vida, tu serás pra ser Eu tenho que ter Em minha vida, tu serás pra ser Eu tenho que ter 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 Eu tenho que ter